E aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer malabares E eu vou fazer hoje com essas bolinhas maravilhosas lindas que a gente mesmo fez Se vocês quiserem aprender a fazer essas bolinhas maravilhosas Ela é feita pra malabares, as bolinhas de malabares que você paga uma furtura É a mesma coisa que isso daqui, então é mais fácil fazer do que pagar uma A gente fez essa daqui que é própria com malabares E pra fazer malabares é simples, pessoal Vou primeiro fazer um pouquinho, depois eu vou ensinar pra vocês como fazer malabares Então tá bom, pessoal, eu errei aqui por causa da Luiz do estúdio, que ele tá muito forte Mas você vai fazer malabares, você vai primeiro pegar duas bolinhas Que a gente vai ensinar a fazer depois, se vocês quiserem, é só deixar no comentário E aí você vai fazer, jogar, 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 jogar Depois se você tiver profissional nesse jogar, jogar Tentar não dar nenhum passo, porque depois você vai fazer malabares A bolinha vai entender e ir pra frente Aí vai começar e ir muito pra frente você vai ter que andar pra pegar a bolinha Isso você não vai conseguir fazer malabares assim Depois você vai começar a fazer assim, tenta jogar sempre nessa linha do seu olho E não jogar pra frente, jogar sempre aqui perto de você Depois que você conseguir fazer isso profissionalmente, você já sabe fazer malabares Só você acrescentar a terceira bolinha Quer ver, Kaique, pra essa aí a terceira bolinha Você vai pegar a terceira bolinha Você vai pegar a terceira bolinha e vai fazer, jogar, jogar Quando essa estiver caindo, você vai jogar a outra Ó, jogar, jogar Essa tá caindo ou joga? Tá caindo ou joga? Tá caindo ou joga? Entendeu? Que mostrar é mais difícil Vou fazer agora pra vocês verem Ó, você nunca vai deixar caindo essa mão Você vai ficar só com duas na mão Ó, sempre que uma estiver caindo, ó Eu jogo a outra, entendeu? Então aí depois você vai fazer só isso daqui, ó Sempre quando uma estiver caindo, você vai jogar a outra Ó, tá vendo o que eu disse de ir pra frente? Tem que treinar bastante Aí ela não vai ir pra frente Entendeu? Então é isso, pessoal É dois passos simplésimos pra fazer malabares Eu ensinei minha irmã a fazer malabares Depois eu vou fazer um vídeo Ela fazendo malabares Pra ver como ela faz Ela fez 300 sem errar nenhuma vez Eu só consegui fazer 200 sem errar E ela tá melhor que eu Eu ensinei ela, ela tá melhor que eu Eu ensinei uma pessoa lá Quando a gente tava trabalhando na praia É simples Você começa com duas bolinhas Só duas bolinhas Jogou, jogou Depois você fez, jogou, jogou Você vai Sempre quando uma for cair Você vai jogar a outra Aí você nunca mais vai errar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ative o sininho Porque a gente vai Não vai parar mais de postar vídeo Então é isso Inscreva nosso canal E tudo isso, família Franck Uou! Tchau! Tchau!